Quanto mais eu te quero, baby, eu mais desespero, se é possível viver com saudade, talvez não me agrade viver com ela, quanto mais eu te quero. Pô, agu, cantas-meu bem, aposto que são mulheres atrás de ti, des-meu-me sorte. Quem é que não gosta de um músico? De alguém que canta assim essas coisas bonitas, que faça assim um cafuné na cabeça enquanto canta. Até a mim me dá arrepio no umbigo. Epá, não é bem assim. A última vez já tive que assinar o cu de um gajo com o pelo agarrado à caneta. Não foi assim muito fixe. Mas aquela sensação de tu estás a cantar e assim, quanto mais eu te quero, e agora para vocês. E eles, nananana, apá deve ser uma sensação incrível. Quem estás a olhar assim para mim? Eu disse alguma coisa de mal. Não, não, tens razão, é uma sensação, é do caralho. Olha, ainda bem que te encontro aqui, ô palhaço. Andas a ver as histórias da minha chavala? Oh, mano, desculpa. Se eu a sigo, às vezes é que aparece as histórias, mas eu juro que nunca lhe mandei nenhuma chama. Olha, pronto, esquece, caga nisso, caga nisso. Vês como é que se mete respeito, chavala? Eles até tremem. Ainda por cima, é as chavalas deles é que me mandam áudios. Andando outro dia me mandou-me um áudio a lavar a pita no vide, a fazer chape-chape. E disse-me que estava à beira de uma cascata. Mas que elas dizem que estão-se a lavar? Não, ouça a água a escorrer e aquele barulho assim. Que elas metem sabonete. Oh, ô chaval, és tu que andas aí a mandar mensagens para a minha mulher? A áudios aí a mijar e dizes que estás numa cascata? Olha, estás todo cego. Eu nem sei quem é a tua chavala. Caga nisso, deve ter feito confusão. Fogo, desta vez estava mesmo a ver que ia levar na boca. Oh pá, é verdade, eu menti-te. Sou eu que lhes ando a mandar áudios a mijar. Não é mijar o som do mijar, é enquanto estou a mandar áudios estou a mijar. Porque às vezes dá-me vontade de mijar enquanto mando áudios, não sei, é timing errado. Mas eu não entendo é porque é que eles fogem todos quando me veem. Não, mano, se calhar tu metes respeito. Tipo, a tua pinta, o teu estilo, a tua cara. A minha cara? O que é que tem a minha cara? Que às vezes acordo com remela. Oh! Estou a ter uma merda no dente e não me dizes nada. Ai, boa das... Eu não tenho esta merda no dente e tu não me dizes nada. Não, mano, não havia de... sei lá como é que te havia de dizer. Ainda levavas a mal. Tenho uma merda no dente. Então a falar, não é? Dizias, olha, diz aí uma cena nos dentes. Até parece mal. Quando tu vês que alguma coisa está mal, tens de dizer... Como é que o meu pai... A minha mãe saía de casa e ele trazia as amigas lá para casa. E eu queria... Eu queria fazer os TPCs em silêncio. Nem podia. Tive que lhe dizer. Oh, pai, isto não é nada. Quero fazer os TPCs e estás a fazer barulho. Que eles fechavam-se lá no quarto a fazer basqueiro. E eu vi que aquilo estava mal porque era muito barulho. Tive que dizer. Quando as coisas estão mal, uma pessoa tem que dizer. Oh, mano, tens razão. Desculpa. É que às vezes eu vejo boas cenas erradas e tenho vergonha de dizer. Ou não sei como é que é de dizer, imagina. Vejo um gajo de cabelo azul. Oh, mano, sei lá se é do estilo dele, se é... Mano, não sei. Podem levar a mal. Mas eles ter o cabelo azul não te incomoda. Não está aleijado. Mas há coisas que te incomodam. E que uma pessoa tem que falar e tem que pôr ordem. Não é? Se nós queremos um mundo melhor, melhores salários, mais direitos iguais, Mamos ao Léo, pronto, um melhor salário. Nós temos que falar. Oh, mano, olha aqueles dois palhaços ali. Oh, mano. Estão a fumar a ganza, mano. Estão num parque de crianças, mano. Estás a ver esta merda? O pessoal já não tem respeito, mano. Olha, sabes como é? Já vou à beira desses menes e vou dizer já para eles pararem com isto, mano. Isto não tem jeito, mano. Tu és maluco. Então porquê, mano? Eles são... Star Wars. Espadas. Espadas. Mas eles não tinham namorada. É. Isto é assim hoje em dia. Eles gostam de andar uns com os outros. E de experimentar de tudo. Olha, mas eu vou lá na mesma que estão eles aí. Mano, não tenho que estar a levar os putos a levar cocheiro daquela merda. Tu és maluco? Tu queres ser acusado de ser homofóbico? Racista? Queres que apareça aí o defensor da Liga Internacional dos Fumadores de Axis? Eles vão-te logo atacar-se. Disseres isso. Então o quê? Não podes dizer nada? Pois, não sei. Hoje em dia não se pode dizer nada a ninguém. Fica tudo ofendido. Não podes dar a tua opinião ou até sequer dizer coisas simples. Disseram, mano, não queres escolher uma flor cor-de-rosa? E eles dizem cor-de-rosa porquê? Estás a insinuar o quê? Não, não, não. E se eu disser assim, olha filho, não escolhas a rosa. Ah, ele não pode escolher a rosa porquê? Ele não pode ser o que ele quer. Ele escolhe o que ele quiser. Um gajo não pode dizer nada. Tem que estar caladinho. No outro dia tinha o meu sobrinho de 8 anos a dançar a volver no chão, a bater assim e a mandar a peida. Ele precisava me dar um bico na cabeça. E o que é que eu ia dizer? Nada. Não pode dizer nada. Mas vale a pena caladinho. É o que é? Mais vale não nos vemos nada. Pois, mais vale. Mais vale estamos caladinhos. Transcrição e Legendas Pedro Negri